Achei os olhos dela lindo Não, não olho não Porque se eu te olhar vou aprisionar o teu coração Porque se eu te olhar vou aprisionar o teu coração Daquela hora em diante foi grande a tristeza sim Menina deixe de orgulho, vire teu rosto e olhe para mim Menina deixe de orgulho, vire teu rosto e olhe para mim Não, não olho não Não, não olho não Porque se eu te olhar vou aprisionar o teu coração Porque se eu te olhar vou aprisionar o teu coração Mas este mundo é muito ingrato Tu um dia has de arrepender Ainda has de me olhar Mesmo que teus olhos não queiram me ver Ainda has de me olhar Mesmo que teus olhos não queiram me ver Não, não olho não Não, não olho não Se um dia eu arrepender Te procurarei e pedirei perdão Se um dia eu arrepender Te procurarei e pedirei perdão Se um dia eu arrepender Te procurarei e pedirei perdão